Olá, bom dia para quem não almoçou, boa tarde para quem já almoçou, antes de começar eu queria falar que fico muito feliz de ver mulheres aqui, eu sou um ativista favor do PHP Woman e quanto mais mulher na tecnologia eu fico mais feliz. Eu vou começar com uma história, imagina que você está criando uma arma e essa arma é para combater o mal, é uma ferramenta para combater o mal. E essa ferramenta, o Brasil falou bem assim, ah não, vem para cá, vem para cá, eu te dou lugar para você trabalhar e você vai ter um apoio aqui do espaço físico, onde colocar seus recursos, onde colocar suas coisas. A gente veio, lógico, a gente não estava pagando nada por isso, só que o Brasil chegou uma hora e falou bem assim, não quero ser mais não, tchau. Basicamente foi como foi a criação do Git. O Git inicialmente, eles, o cara que criou o Git chegou e virou, falou, eu sou inevitável. Mentira, ele não falou isso, eu acho. Mas quem sabe quem é esse cara? Linus Torvald. O que aconteceu? O kernel do Linux estava sendo atualizado com muita frequência, muitas vezes, por muitas pessoas. E eles precisavam deixar isso minimamente trabalhável para todo mundo. Na época não tinha o Git ainda, na época não tinha um sistema de versionamento de qualidade. E o Bitkeeper, que era uma plataforma de VCS, que é basicamente um sistema de versionamento de código. Ele falou bem assim, não, você pode hospedar com a gente, você tem um badget de clientes gratuitos e não precisa pagar. Só que depois de um tempo, começou a ter uma briga entre a comunidade do Linux e os donos da plataforma. E acabou que no final dessa briga, eles falaram bem assim, seguinte, dá mais não, vocês vão ter que começar a pagar essa plataforma. De graça, vocês não vão mais trabalhar. A comunidade ficou meio chateada, ficou meio brava e tudo mais. E o criador do Linux falou bem assim, velho, eu criei o Linux, eu posso criar um sistema de versão. Por que não? Foi aí que surgiu o Git. Em 2002 ou 2003, o Git surgiu de uma batalha. Surgiu de uma briga, uma rinha interna. E no próprio site de referência do Git, ele explica um pouco da história. Falando isso que o... Que basicamente o Linux, depois de ter criado o Git, ele criou... Ou, depois de ter criado o Linux, ele foi lá e criou o Git. Mas qual a importância do Git? Basicamente controle de versão. Controle de versão, quem já trabalhou com o Git aqui, levanta a mão, só para entender. Tem uma galera que não trabalhou, legal, a maioria trabalhou. SVN. Mercurial. Só o Pokémon. Basicamente o Git veio de uma era onde não tinha... Tinha alguns, só que nenhum era concorrente de fato... Muito bom, mas eu só sabia que não é muito bom depois da criação do Git. Para você ter noção, no meu trabalho de conclusão de curso, meu TCC, há 10 anos atrás, eu lembro que eu ficava bravo, e foi um dos problemas que eu tive, é que eu cheguei para o meu orientador, até hoje eu lembro o nome dele, Milputom Bombo da Paz. E mandei, tcc.doc. Aí ele leu, eu falei, porra, está finalizado, 120 páginas, tranquilo, top. Ele falou, não, a introdução está ruim. Mandei o tcc 2.doc. Então, a introdução melhorou, mas a conclusão está ruim. Sabe esse negócio assim, que você copia duas vezes, faz download duas vezes? Então, você fez download do arquivo, aí mandou. E era muito tranquilo controlar que era eu e mais dois. Imagine você controlar isso com 100 pessoas, com mil pessoas. É muito difícil. Mandei. Final. Não vai ter como você falar para voltar, não tem mais bug, não tem mais problema nenhum. Então, Leão, a gente podia mudar essa... Coloquei data. Eu cansei de colocar final, final 2, final 3, final 4. Coloquei data, agora vou colocar data, que aí eu controlo melhor, que eu não sei qual que é. Depois que eu coloquei data, ele falou, não. Por que você está colocando data? Seu tcc é um seu tcc. Aí eu fui lá, agora vai. Até que chegou um ponto que eu mandei sem querer, de novo, um arquivo que eu já tinha mandado. E eu vi que o controle de versão não funcionou nem comigo. Então, basicamente é isso que o controle de versão faz. Ele controla mais ou menos toda a linha, timeline, da vida do seu código. Ou da vida do seu produto, ou da vida do que você quer. O Git não é só para código. Ele também pode funcionar outras coisas. Claro que com código, código foi ótimo, código, ele funciona bem melhor. E como o Git funciona? Agora é a hora do demo. Só um instante. Alguns de vocês já devem ter conhecido mais ou menos a estrutura do Git. Só que tem alguns que não. Então, vou tentar explicar para vocês mais ou menos um beabá do Git. E depois eu vou fazer uma segunda parte um pouco mais aprofundada. Não tanto, mas um pouco. Consegue ler? Tem alguém que é com problema de visão? Todo mundo, né? Tudo bem. Opa, desculpa, eu estava testando mais cedo. Foi mal. MK, vem do inglês make. D, make diretório. Então, eu acabei de criar um diretório chamado campus. CD, change. D de diretório. Então, acabei de entrar no diretório que eu acabei de criar, campus. Se vocês verem o caminho, é o meu nome de usuário, o nome do diretório. Ok. Basicamente, não vou ensinar para vocês como instalar o Git. Espero que todo mundo saiba instalar alguma coisa aqui. É só o next, 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 finish. No Windows, Linux, apt-get, i1, e aort, vocês que mandam. Então, aqui, ó. Enfim, não vou ensinar, não. Quero saber agora, então, como é que está o status desse Git, desse diretório. Dou um Git status. Opa, deu um erro. Fatal. Não tem Git nesse repositório. Nem no diretório pai. Como é que eu faço, então, para ter um Git nesse diretório? O comando básico de tudo. Init. A partir de agora, ele fala que criou um diretório Git, num ponto Git. Se eu der um ls, ele não aparece. Se eu der um ls-l, muito menos. Eu tenho que dar um ls-a, porque ele cria como se fosse um diretório oculto. Vocês não sabem, tudo no Linux, se você quiser criar um diretório oculto, você inicia com um ponto. Então, por exemplo, mcard novamente, oculto. Nesse momento não aparece nada, mas quando eu dou a, dial, ls-l de listagem, a para aparecer como lista, e eu coloco o l lista e o a, dial, para mostrar tudo, ele vai aparecer para mim. Só nesse momento que ele aparece o diretório que eu queria. Vou remover esse diretório, só que não... Vamos lá. Primeiramente, no Git, você tem alguns comandos básicos. Qual o comando básico inicial do Git? Seria o Git add. Então, você vai trabalhar como se fosse no seu... na sua pasta, no seu diretório, nos seus arquivos de código. Vou criar um arquivo chamado pari.bsb. Então, dou o diretório campus, crio um arquivo chamado pari.bsb. E agora sim, eu vou dar o Git status. E no Git status, ele mostra um monte de informação para a gente. Ele fala, primeiramente, em qual branch eu estou. Segundo, não tem commits ainda. E arquivos que não estão rastreados. Ele mostra o pari.bsb, que é o arquivo que eu acabei de criar. Quando eu dou um touch, eu crio um arquivo em branco, sem nenhum conteúdo. Só que o problema, pelo menos meu e de vários programadores que eu conheço, é que a gente só lê as figuras. A gente não lê, de fato, o que tem que ler. O Git é muito, quando você quer trabalhar lendo direitinho, você vai aprender. Então, o que ele fala? Use o Git add e o nome do arquivo, para incluir o arquivo que vai ser comentado. Então, é assim que a gente vai fazer. Git add, pari.bsb. Opa, sem querer aconteceu coisa errada aqui. Acabei de criar o pari.bsb. Check. Quando eu dou um git status novamente, agora ele fala. Você está na branch master, não tem commit ainda, mas as alterações que eu vou comitar, é um novo arquivo chamado pari.bsb. E ele está também em formação de, se você quiser remover, você pode usar o git.rm.cached.file. Por que cached? Existe a possibilidade de eu remover, de fato, o arquivo. E quando eu removo com traço, traço, cachet, eu só removo do git. Então, isso que a gente vai fazer só para medida de conhecimento. Cached, pari.bsb. Então, quando eu dou um git status, novamente voltou para aquela opção inicial. Ok? Voltando para onde a gente estava. Git status. E agora, eu quero comitar esses arquivos. Como é que eu crio um commit? O que é um commit primeiro? O add, todo mundo sabe o que é adicionar. Check, beleza. Não é possível que... Então, beleza. Tem todo o joguinho. O commit seria, basicamente, salvar todas as alterações que você fez. Você vai salvar as alterações que você tem até aquele momento. Então, na hora que eu dou um git commit, ele vai aparecer, vai abrir para mim um editor de texto para eu colocar a mensagem no commit. Seja ele o nano, o vim. Aqui, como eu estou usando o KDE, eu estou usando o Linux, eu estou usando o KDE, eu configurei o kate. E vou ensinar vocês daqui a pouco como configurar também. Git commit. E aqui ele pede para deixar uma mensagem de commit. Big Bang. Todos os meus commits iniciais têm esse nome. E acaba de falar bem assim. Esquece aqui para baixo. Esse aqui é o verbose do... Esquece isso. Mas lê daqui para baixo. Ele mostra um hash, que seria como se fosse uma identificação daquele commit. Mostra Big Bang, que foi o que aconteceu. Uma explosão inicial. E foi um arquivo alterado. Quando a gente está novamente... Epa! Mais o que ele não entende. Ele fala que na Brent Master não tem nada para comitar. A árvore de trabalho está limpa. E como é que eu sei o que já foi feito, o que não foi feito? Existe um comando chamado git log. O git log basicamente vai mostrar todo o histórico do seu commit. Nesse caso, como foi o primeiro, ele mostra o que o commit, o hash do commit, foi na master. Quem fez? Fui eu. E o e-mail do cara que fez. Uai, mas como é que ele me identificou? Em nenhum momento eu coloquei meu login. Em nenhum momento eu coloquei nada. Ele tem um comando chamado git config que geralmente as pessoas usam de bandeira global. Por quê? Quando você configura uma vez, não precisa configurar de novo. Você não tem 15 e-mails. Você tem um e-mail, no máximo dois, um de trabalho, outro não sei o que. E você configura de maneira global. Então, global. Eu falo que o meu user. Opa, e-mail é leonleite.gmail.com Pode me encher de spam, viu lá, galera? E eu falo que o meu user.name, se eu der um enter, automaticamente ele vai mostrar qual que está. mas eu vou chamar agora de leon, deixa eu colocar entre aspas, leonzeira da Bahia. E agora meu nome mudou para leonzeira da Bahia. Beleza. Onde que ele configura isso? Quando eu coloco global, basicamente o global não é o global de todos, é o global para ser usuário. Então, naquele usuário, basicamente, estou falando muito basicamente hoje, ele configura, para quem não sabe, no Linux, o til seria como se fosse o meus documentos. Seria o diretório do usuário. Então, ele vai no diretório do usuário, se eu conseguir teclar. Calma. Mãos rápidas. Meu Deus. Kate, diretório do usuário, ponto, git config. Esse git config é o arquivo de configuração global de você. Então, deixa eu abrir aqui. Aqui, ele identifica qual é o meu usuário. Então, eu posso mudar aqui de leonzeira para a Bahia, voltar para leonleite. Sou eu. E agora, o editor, em vez de ser o Kate, que é esse editor visual que a gente tem aqui, vai ser o Vim. Então, próxima vez que eu der um git commit, em vez de abrir esse texto, o Kate, ele vai abrir o Vim, para mim. Vim é o editor de texto mais conhecido no Linux. E agora, eu vou adicionar um outro arquivo. touch full .campus Na listagem, ele aparece full.campus, pare.campus, no git status, ele aparece que para adicionar, só o full.campus que precisa ser adicionado. E é isso que a gente vai fazer. De novo, full.campus, adiciono. Na hora de dar o commit, vocês viram que agora, como eu mudei para o Vim, ele mudou para um visual, um visual, visual diferente. Ai, ai. Segundo arquivo. No git log, agora ele vai ter dois commits. O primeiro, big bang, e esse segundo, que é o segundo arquivo. Ok, mas eu comitei sem querer esse arquivo, fiz merda. Git rm, quando eu dou um git rm sem o cached, lembra que o cached, ele não removeu o arquivo. Sem o cached, ele vai remover o arquivo de fato. Então, quando eu dou uma listagem, somente tem um campus pare aqui. Ou, pare.bsb. Não tem mais aquele arquivo. Aquele arquivo foi excluído. Só que internamente, ele entende que aquele arquivo foi deletado. Então, novamente, eu vou dar um commit. Só que, em vez de abrir o terminal, eu já vou passar um comando da mensagem. Traço m, removendo arquivo desnecessário. E a partir de agora, eu tenho três commits no meu repositório. Big Bang, segundo arquivo, e removendo o arquivo desnecessário, que seria o segundo. Ok. Só mais uma coisa antes de ir para a segunda parte. Seria o kate. Eu vou pegar esse pare.bsb. E vou adicionar Leon Leite. Não, mentira. Seria muito campus pare Brasília. E quando eu dou um git status, ele fala que teve modificações no pare Brasília. Mas quais modificações foram essas? Se eu der um git dif, ele vê as diferenças dessa situação. Git dif pare bsb. Eu adicionei três linhas. A campus, a pare e a Brasília. Ok? Então, para eu comitar novamente o arquivo, novamente eu adiciono, novamente eu comito com colocando conteúdo no arquivo. Geralmente é bom você colocar um nome significativo nos comits. Não façam que nem várias pessoas de colocar comitando, comitando, testando agora. Agora vai dar certo. Como eu coloco nome significativo, mesmo você testando pela décima vez, testando agora, removendo o arquivo de configuração que possivelmente estava dando errado. Pronto. É melhor você colocar um nome para todo mundo identificar do que você ler seu código inteiro. Git status, work clear, git log, perfeito. Git add, git commit, perfeito. Vamos voltar para cá. Então, revisando. Git add, check, git commit, para comitar, salvar os dados. Git diff, para identificar quais as diferenças que teve no arquivo. Git status, para saber como é que está o status do meu repositório. Log, para ver o que aconteceu. O rm, sem o cached, remove o arquivo, com o cached, só remove do git. Config global, para configurar meu usuário, o vim, etc. E o arquivo git ignora, e é onde ele salvou o global. Só mais uma coisinha, antes de a gente passar para o segundo nível, sobre o git add. Se eu criar um diretório, e eu vou criar um arquivo, dentro dos dois aqui. Quando eu dou um git status, ele fala que tem que comitar dois arquivos. Mas eu não quero que ele comite esse diretório. Isso acontece muito quando a gente está usando uma IDE, alguma coisa, que ele tem um ponto IDEA, quando é ITLGI, um ponto, enfim, vários arquivos de configuração que eu não vou lembrar de cabeça agora. Para ele ignorar esses arquivos, eu crio um arquivo chamado git ignore. Nesse git ignore, eu adiciono quais arquivos que eu quero que ele ignore. Nesse caso, é o diretório que eu esqueci o nome. Vamos colocar segundo nível para... Colocar segundo nível quando eu lembro o nome do outro. Se vocês lembrarem, me falam. Oi? Para... Acho que é ignore. Ignore. Para ignore. Vamos ver se é isso. Se for isso, vai dar certo. Se não, git status... Para ignorar. Então, quando eu falo que é o diretório, eu coloco uma barrazinha no começo. Segundo nível para ignorar. A partir de agora, o segundo nível para ignorar não aparece mais na minha lista de possíveis commits. Antes aparecia, mas depois que eu coloquei o nome certinho, não aparece mais. coisas que eu preciso saber também. O git adiciona a partir do diretório. Um arquivo específico ou um diretório daí para frente. Então, se eu quiser adicionar o diretório inteiro, segundo nível, automaticamente daí para frente ele vai adicionar. Então, o arquivo full que eu coloquei lá dentro vai ser adicionado. Segundo nível, full foi adicionado. E eu vou adicionar também o git ignore que eu não quero que esse arquivo seja comitado. Git commit. Adicionando git ignore. Adicionando diretório. Existem alguns padrões que as pessoas gostam de usar depende da empresa. Colocar chaves add, chaves update, chaves... Isso vai muito de vocês, muito da empresa. Se vocês quiserem, usem. Eu não uso. Gosto mais de deixar explícito. Porque às vezes eu faço uma adição e 50 updates. isso aí eu vou falar o quê? Tá. Show. Esse é o símbolo da Indra. Na verdade, mentira. Esse é o símbolo do GitHub. O GitHub, basicamente, é uma empresa, é uma das maiores... A maior empresa, hoje em dia, de códigos git open source do mundo. Existem vários concorrentes. Hoje em dia, tem o Bitbucket, tem o GitLab, tem um chinês que eu não vou lembrar. Só que... Para open source, se você quiser fazer seu portfólio, você vai entrar no GitHub e fazer seus códigos lá. Por quê? Seria... Para a área de desenvolvimento, ele é mais importante, às vezes, que o LinkedIn. Você pode ser o LinkedIn não tem muita coisa, não tem muita experiência, mas você tem 45 projetos e dos 45 projetos, você é muito requisitado ou você contribui muito com a comunidade. E se é bem quisto no mundo corporativo ou não. O que a gente vai fazer agora? Basicamente, criar um repositório no GitHub. Já está logado no meu usuário. Campus... Me falem o nome de um... meio de transporte. Ônibus, pronto. Campo... Ônibus. Campus Ônibus. Fechou. Uma das coisas que... Aqui, ele já mostra uma sugestão, duas sugestões, basicamente. Três. Você faz um sh, como se fosse um clone, que eu vou mostrar para vocês. Ou você cria um novo repositório de burlhante comando. Basicamente, ele cria um arquivo e faz o mesmo comando que a gente fez. Deixa eu dar um mais aqui. porque... Um git init. Ele está criando esse arquivo readme.md. Ele dá um git init. Um git add, que foi o que a gente acabou de fazer. Um git commit com mensagem. E agora, um negocinho que eu não vou fazer, vou falar que é spoiler. Opa. Só um instante. Então, a partir de agora, a gente vai aprender um comandinho novo. Aprender. Git remote. Git remote, basicamente, a partir de... Até então, a gente estava trabalhando na nossa máquina. A partir de agora, a gente vai jogar para a nuvem. E por isso, existe o comando git remote. Você configura um ambiente remoto para você trabalhar. Vou copiar só essa URL. Git remote add, então, estou adicionando um servidor remoto, um repositório remoto. Ctrl V. Isso. Ao vivo está dando problema. Isso mesmo. Ai, ai. Desculpa. Eu tenho que adicionar um prefixo que geralmente é o origin. Posso colocar qualquer nome, mas geralmente existe dois prefixos. O origin, quando é o seu repositório base e o stream, quando é um repositório que você está fazendo uma branch. Então, git add origin. E agora, no meu git remote, ele mostra para mim o origin. O que esse origin é? Quando eu dou o modo verboso, ele remove. É, só se eu remove. Isso mesmo. Está sabendo legal. palestra top. Ele mostra para mim a opção fetch e a opção push. Fetch é buscar, push é empurrar. Em inglês, vocês devem saber. Desculpa. Basicamente, quando eu quero baixar um repositório da nuvem, eu daria um git fetch ou um git pull, que ele faria o fetch de todos buscando no repositório remoto. E um git push, você enviaria seu código para a nuvem. E é isso que a gente vai fazer. A gente já fez um código básico aqui. ls-l com dois diretórios e a gente vai enviar para a nuvem. Para enviar para a nuvem, eu executo o comando git push origem, que é o nome que eu dei para o meu remote e o nome da branch que eu vou colocar lá. Por padrão, é master. Pode ser outro? Pode. Por padrão, é master. Quando eu volto no meu GitHub, magicamente, já apareceu os códigos que eu acabei de fazer. Pare.bsb, se eu entrar aqui, vai ter o campus, pare.brasília, um diretório chamado segundo nível, que dentro eu coloquei um arquivo chamado full. se vocês observarem, desculpa, gente, eu uso um f7. O diretório segundo nível para ignorar, ele não está no meu remoto, porque eu estou ignorando. Ok, então vamos lá. Só que se eu alterar aqui, de Brasília para BSB, eu posso alterar dentro do GitHub, não é recomendado, mas eu posso. Vou comitar. E a partir de agora, pare o BSB. E quando eu vou vendo o meu, não, o meu estava Brasília. E continua Brasília. Como é que eu faço para buscar o código que está lá na nuvem? GitPool ou GitFetch. Eu gosto de usar GitPool. Alguns gostam de usar GitFetch. Existe uma diferençazinha. Eu uso GitPool. Origem, master. Então, o que ele fez? Ele numerou os objetos, contou os objetos, e ele falou assim, eu adicionei uma linha e removi uma linha. O Git, ele entende por linhas, e se você alterou uma palavra, uma letra, etc., ele entende que você alterou uma linha inteira. Então, é mais fácil para ele remover a linha e adicionar a linha, que é como ele conta. Então, ele teve uma remoção e uma adição. Um arquivo alterado, uma inserção e uma deletição. Se eu ver agora o arquivo que tinha visto antes, ficou igual o que está no remote. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Uma coisa que eu não falei para vocês, que o diferencial do Git, quando o Linus criou, foi basicamente que existe branch. O que é branch? Branch é um mecanismo criado para você paralelizar o desenvolvimento sem quebrar o código do coleguinha. Vamos lá. Git, o branch, é basicamente você desenvolve o que você precisa desenvolver em paralelo a outras coisas. Digamos aqui, aqui a gente está criando um ônibus. Só que o Wi-Fi, que é o cara aqui do som, ele é especialista em rodas. Então, a partir de agora, ele vai trabalhar só em rodas. Então, eu vou criar uma branch de rodas. Quando eu dou um Git branch, ele pega todos os códigos que eu estou aqui e cria como se fosse um clone em outro lugar. E se eu der um Git branch agora, ele está no master, mas ele criou também uma branch chamada rodas. E eu quero alterar para essa branch. Dou um Git checkout em rodas e a partir de agora ele alterou. Isso aqui aparece que eu estou usando um best chamado zsh. Ele tem uns facilitadores. Mas, para ver onde branch eu estaria, seria a Git branch e a que está em asterisco seria a branch que eu estou visualizando. E aqui, eu vou criar um arquivo rodas liga leve ponto bsb. Acabei de criar o rodas liga leve ponto bsb. A gente vai adicionar esse arquivo. Foi adicionado. Git commit. ADD as rodas do ônibus. Git status. Não tem mais nada para comitar. Quando eu dou o Git log, ele aparece o último commit como sendo ADD de rodas do ônibus. Só que se eu voltar para master, só para vocês terem noção, aqui e agora as rodas estão aqui. Rodas de liga leve. Ok? Rodas de liga leve. Só que eu vou voltar agora para master. quando eu volto para master, as rodas de liga leve sumiram. Como assim? No código do Wi-Fi aqui, o Wi-Fi é o nome dele, viu gente? É sério. Não, mentira. É wireless. E agora é sério. O código dele é muito importante ter rodas. No meu não. Então no meu não vai ter essa informação. Se eu quiser incorporar esse código para mim, existe um comando chamado git merge e eu falo qual branch que eu quero incorporar. Merge, não merger. Git merge rodas. Então eu vou dentro do meu código, vamos dizer que ele finalizou o que ele estava fazendo ou eu finalizei o que estava fazendo em outra situação e agora eu quero colocar rodas no meu ônibus. A partir de agora eu mergeei os códigos de rodas dentro do meu ônibus. E quando eu dou um ls traz o l eu vou ver aqui que as rodas existem agora no meu código. Mergear, basicamente, é criar, mesclar as coisas. Quando você mergia códigos você mescla o seu código. Você mescla o seu código com o seu coleguinha ou com você mesmo. E... Só que quando a gente está trabalhando na nuvem vários coleguinhas simultaneamente podem criar uma branch. Se eu der o F5 aqui você vê que, por exemplo, a rodas não está aqui. Mas eu vou criar ônibus tem motor. Pronto. Vou criar uma planta chamada motor na nuvem e na planta chamada motor aqui eu vou na pare BSB ônibus 355 linha Taguatinga. Quem quer te Taguatinga aqui? Aí! eu não sou mais não, eu neguei as origens mas eu era. 355 é a linha de Taguatinga. Quem não sabe pega comercial sul a norte ou norte a sul. E a partir de agora na branch motor eu alterei o campo ou alterei o diretório para e BSB para essa nova informação. Mas como é que eu pego essa informação no meu código? se eu vim aqui no meu git branch cat branch desculpa gente git branch ele não vai passar para mim. Eu preciso falar bem assim pega as informações que está lá no lá no servidor remoto e traz para mim. então eu dou um git pull se eu der um git pull sozinho geralmente funciona mas pela primeira vez ele vai dar um pau falando que eu tenho que setar o upstream como assim? eu tenho que falar qual é a branch padrão que eu vou puxar vou apiar então grid stream master para minha master então a partir de agora eu posso gerar só o git pull ou você pode fazer uma maneira mais completa que aqui tipo origem master git pull origem que é o nome do remote que eu adicionei e a branch master que é a branch que eu quero que ele traja os dados aqui ele vai falar assim eu trouxe as branch estão ok e está tudo atualizado a red to update como é que eu faço então para entender qual branch que está git branch de novo ele não trouxe a branch motor quando eu dou um git branch traço all aí sim ele vai trazer o motor porque as branches que estão locais são diferentes das branches que estão remotas as branches que estão remotas eu tenho tanto a master quanto o motor e para eu usar agora o motor basicamente eu tenho que dar um git checkout no motor ele vai primeiro verificar nas minhas branches se existe ou não se existe ele usa se não ele vai para o segundo passo que é verificar as branches do remoto e a partir de agora eu estou na branch do motor branch motor foi rastreada pela branch motor vindo da origem e foi alterada para uma nova branch motor eu dou um git branch e agora a branch motor existe beleza digamos que a partir de agora eu criei um arquivo chamado motor também .bsb e era só isso que a gente precisava para fazer o nosso ônibus funcionar vou ter que acelerar um pouquinho porque está terminando meu tempo git status git commit comitando o motor vai ficar top top e como eu faço para enviar as alterações como eu falei para vocês mais cedo git push a partir de agora motor está ok existe uma forma de trabalhar que é a forma mais usada quando você está trabalhando em conjunto é chamada de pull request alguns devem ter ouvido falar já mas basicamente você cria um código paralelizado e você cria uma sugestão para incorporar isso no seu código ele vai aparecer para a gente no github esse pull request não é feito dentro da plataforma git ele é feito no github ou no git lab ou no bit bucket mas é o mesmo princípio para todos basicamente quando você cria em criar um pull request ele vai pegar seu último commit na sua última branch e já vai jogar para a branch principal dele no caso a branch principal por padrão é a master ele fala estou jogando motor para dentro da master ela está habilitada para ser mesclada e aqui ele me informa quais são as diferenças que ele encontrou então aqui ele encontrou uma linha de diferença um ônibus 355 linha Taguatinga e um arquivo chamado motor bsb eu criando por request pode existir várias validações de qualidade de código se quebra alguma coisa que já existia então ele faz alguns pode fazer claro isso é configurável você tem que configurar pode fazer vários testes seja ele de código de qualidade de estilo de código code style code smell code enfim se tem falha de segurança e tudo mais e se tiver ele fala bem assim essa branch não tem conflitos no caso essas validações seriam no continual integration e quando é continual integration ele fala assim está check ou não ele fala assim está com erro de code style e para aceitar geralmente quem aceita os pull requests é o dono do projeto é o dono do repositório então ele vai abrir o pull request e vai mergear a partir do momento que ele mergeia os dados que estavam naquela branch agora foram mergeados para dentro da master então se a gente olhar aqui a master ele já está com o motor beleza mas como é que eu faço para contribuir então todo negócio de GitHub ele tem um clone ou git você vai copiar essa url mkd ônibus clone ônibus clone e eu vou dar um git clone o git clone basicamente ele vai pegar todo o código todo o repositório que está na nuvem e vai jogar para a sua máquina qual repositório aquele que eu acabei de adicionar e eu vou colocar se eu não colocar nada ele vai criar um diretório chamado campus ponto ônibus se eu criar alguma coisa por exemplo quando eu coloco ponto significa esse mesmo diretório que eu estou ele vai clonar ele vai clonar dentro desse diretório pronto clonou se eu der um git branch só vai ter master se eu der um git branch ele vai ter master e motor que são as branches que eu tenho lá na nuvem ls ls traço l ele vai trazer todos os arquivos que eu tenho aqui seria motor parry e seria o arquivo do segundo nível perfeito e vamos dizer que agora eu finalizei meu desenvolvimento não tenho mais nada para fazer e eu quero criar a primeira versão para ser tagiada quando você cria uma versão a gente chama de tag então o comando que a gente vai usar é git tag é isso mesmo eu vou criar a versão 0.0.1 a versão beta ainda pré alfa 0.0.1 pronto só isso que precisava fazer se eu der um git tag ele vai listar todas as tags que eu tenho no caso só tenho essa e como é que eu faço para subir git push traço traço tags quando eu der um git push traço tags ele vai entender que uma nova tag foi criada e o que antes por exemplo aqui não vai trazer nada se eu der um f5 agora ele vai trazer a tag 0.0.1 a diferença de tags para branches é que as tags não podem ser alteradas as branches sim cada vez mais você pode criar um novo arquivo dentro daquela situação daquela branch a tag não a tag é um congelamento e de lá para cá você não pode mais mudar quando é bom isso quando é importante isso quando eu quero gerar uma versão que essa versão é a versão que eu vou entregar para o cliente e a versão que se der pau foi qual versão que deu pau ou se deu certo foi qual versão que deu certo voltando ixi esqueci de mostrar o demo aqui o segundo demo git rembolt git push git branch git pull git merge git tag git clone são esses comandos que geralmente são usados para usar com desenvolvimento web desenvolvimento remoto se você quiser contribuir com código ou se quiser gerar um repositório para você são basicamente esses campos que você vai usar para trabalhar com o git hub da vida e tudo mais quem quiser tirar foto essa é a hora só que se você quiser fazer um repositório privado recomendo o git lab o git hub é possível hoje em dia fazer dois repositórios privados só que é muito limitado ainda o git lab hoje em dia ele deixa se fazer inúmeros repositórios limitados ele basicamente é um concorrente dele ele só não é famoso para a parte de open source se você quiser fazer um código aberto um código para as pessoas contribuírem gith hub quiser um código fechado tem um produto eu quero lançar esse produto git lab existe o bit bucket também mas o bit bucket ele é ele é aceito só até 5 usuários enfim cara git lab é o melhor ele tem ele tem uma ele que revolucionou a história da devops dentro do de git fazendo uns continuos integrations já integradas a ele e tudo mais e quem tiver dúvidas de como desenvolver ou como aprender um pouco mais de git o próprio git hub criou um site chamado try.github.io que basicamente é um você aprende na web é uma plataforma que você ele faz como se fosse um passo a passo e você tem um terminal online que você consegue fazer esses testes quem quiser tirar foto essa é a hora olha quem pousou aqui uma libella e esse no final da campus se ninguém ajudar eu vou postar toda a minha palestra aqui nesse diretório mas eu vou deixar um desafio para vocês crie um pull request para mim com uma parte do conteúdo que você entendeu hoje seja um git atd seja um comentário o padrão do git é ele adicionar um readme.md e nesse readme.md ele tem todo é um texto descritivo daquele repositório deixo um desafio para vocês de criarem pull requests para esse repositório para seja seu primeiro pull request ou seja seu décimo nono ou seja o milésimo mas é o importante você a gente aprender aos poucos e contribuir aos poucos todo mês de outubro existe uma festa chamada Hacktoberfest que ela é feita pelo github e pelo digital ocean onde se você fizer três commits três commits três pull requests para um repositório open source você ganha uma camisa um adesivo e tudo mais vamos aprender isso agora para chegar em outubro eu ganhar uma camisa é uma camisa vocês vão ganhar é de graça não tem que pagar nada só tem que fazer três pull requests um código open source e agradeço todos vocês a atenção deixo aberta perguntas aqui meus contatos são esses qualquer contato twitter github google plus se existisse seria esse todos os contatos são esses então muito obrigado alguém quer perguntar? não? opa o de amarelo ali eu não sei qual é essa cara eu sou aquele esse aqui é de novo novinho ali bom eu nunca mexi no github já mexi mas por por a brincar só que lá no trabalho a gente mexe com o python e a gente mexe também com o jupy notebook e o paixar no paixar se a gente se a gente está usando o mesmo arquivo eu estou editando sei lá uma parte lá embaixo meu amigo uma parte lá em cima do código perfeito e como é que ficaria isso no github para fazer o commit ou o merge existe duas situações primeiro ele magicamente entende geralmente ele magicamente entende qual que está acontecendo se não ele dá o conflito quando dá um conflito você é obrigado a resolver esse conflito você não consegue subir para o repositório que você quer subir sem resolver o conflito basicamente ele pega seu bloco de código seja ele cinco linhas ou enfim e pega o código de código que está no servidor remoto então o primeiro que mandar mandou sem problema nenhum o segundo que mandar se o github se o git entender que aquilo que aquela situação é conflitante ele vai mostrar para você dois blocos de código e nesse dois blocos de código você vai entender se você fala bem assim ah não o código dele fica não meu código está melhor meu código fica ou os dois códigos ficam então isso é decisão do próprio usuário ele ajuda mas ele não resolve valeu eu que agradeço dá para o cara ir atrás de você boa tarde boa tarde eu gostaria de perguntar com relação a interfaces gráficas qual você mais gosta a recomendação e tudo mais para quem está começando ou para quem também está trabalhando há muito tempo nessa área isso interfaces gráficas do git então vamos lá primeiro se você desenvolve use uma IDE geralmente as IDEs já tem uma interface gráfica muito tranquila muito bacana voltada para o seu público sei lá se você configura no Java vai ter o JetBrains PHP PHP Storm ou NetBeans e ambos vão ter coisas muito boas se você também não for tão assim de IDE você pode usar a do próprio GitHub que é muito boa ela tem uma interface tanto para Mac o Linux e o Windows que ela faz uma integração o ruim que só funciona no GitHub só funcionava acho que não funciona mais no GitHub funciona em outros também mas a interface é muito boa a do GitHub mesmo tem alguns outros que é Tree alguma coisa mas eu não eu não gosto muito eu Leon não gosto muito mas eu conheço pessoas que gostam mais alguém? boa tarde boa queria tirar uma dúvida assim recentemente eu fiz uma besteira de comitar com um script de usuário e senha do banco aí na hora eu pensei pô vou comitar de novo apagando só que eu esqueci que fica o histórico tem como eu deletar o histórico do comite? tem como você deletar o histórico do comite? existe só dois problemas primeiro problema é se você conseguiu visualizar isso no último comite então você coloca traço traço tem um comando traço traço amende que ele remove o último comite só que pra mandar pra cima pra mandar pro repositório padrão você tem que forçar que quando você tenta forçar ele fala bem assim tá desatualizado primeiro atualize depois mande quando você coloca o traço s traço force automaticamente ele fala bem assim beleza eu vou aceitar o que você está falando você toma certeza que você está falando mas se você usar um amende existe como se for um comite mais antigo é mais difícil mas se for o último comite traço traço amende vai resolver check out traço traço amende e dá um push traço as force basicamente isso senão ele vai deixar o histórico mesmo de lá obrigado nois manuel trabalha aqui no no nicef aqui em brasília já trabalha muito tempo com java e php java eu tenho meus pêsames desculpa mas tem uma galera que gosta de java eu amo java uma pessoa é o seguinte o versoramento era uma moda antiga mesmo ou vinil coisas antigas enfim pegamos um projeto novo aqui enfim já estou bem familiarizado com o git o padrão git edge comite merge fat enfim mas eu me deparei com uma situação essa semana que simplesmente arranquei os poucos cabelos que eu tenho é que eu não consigo passar por ela o que é que tu recomenda para gerenciamento de vários usuários git porque a instituição tem um padrão de trabalho onde eu não posso usar minha conta particular para gerenciar os repositórios que eles têm então eles me adicionam como manterores do repositório mas sempre que eu estou com um usuário particular em meu notebook tento fazer um commit no repositório ou um pull request o git já me bloquei dizendo que não tenho permissões para isso e já tentei ler diversos tutoriais para resolver essa situação e estou completamente perdido seguinte no git config existe a variável traço-global que seria do seu usuário inteiro mas quando você não coloca global ele configura para o seu projeto então se você usar o git config user são quais repositórios lá a maior pergunta são muitos? o projeto deve ter uns 4 ou 5 repositórios tranquilo é melhor você colocar git config em cada repositório colocando seu usuário e sua senha sua senha não seu usuário e seu e-mail do que você fizer um git global e depois não um repositório local seu git config sem o global git config user.email ele vai entender quem você é se a pessoa não grata ou a pessoa você pode fazer isso o git config para aquele repositório em si ele só fica para aquele repositório se você usar traço-global vai ficar para tudo se você não usar vai ficar para o repositório que você está citando eu acredito então que eu devo remover esse global e trabalhar com algo apenas local porque eu já tentei nesse sentido de criar uma configuração para o git local daquele repositório entendeu? você tenta repete desculpa eu já tentei fazer uma configuração local certo? já existindo uma configuração global aí me parece que ele entende a global a necessidade então de remover a global cara e fazer uma configuração é o windows ou o linux é mac mac então você vai nesse diretório aqui só um instante você vai digitar isso ponto git config e você vai remover essa parte de usuário aí provavelmente vai funcionar o local talvez o global está sobrescrevendo o seu local deve ser valeu valeu mais alguém? tem o não o Homem-Aranha desculpa acho que é a última de hoje a verdade é a última desse ano de novo só ano que vem fala aí doutor queria saber sobre as tags assim o nome tem um modelo geral ou vamos criar o nosso próprio modelo as tags? é assim vai ser 0.0.1 vai ser pra que? vai significar o que? existe um padrão chamado semantic version que é uma ordem semântica de 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 versões vários grandes usam e vários grandes não usam mas o padrão é primeira antes do zero então se está 0. alguma coisa tudo bem é sua versão beta o segundo zero é se você tem uma alteração uma nova funcionalidade deixa eu voltar pra que de tag só precisou pra mostrar direitinho aqui esse primeiro zero seria se eu mudei uma coisa drástica ah mudei o framework mudei a linguagem ou mudei algo parecido esse segundo zero se eu tenho uma nova funcionalidade então a partir de agora eu tenho uma um cadastrar notebooks online então seria esse aqui e esse aqui seria pra pequenas funcionalidades ou book fix esse terceiro então seria o semantic version existe na internet um padrão chamado semantic version que você pode pesquisar semantic versioning que ele explica direitinho como funciona o semantic version e até um problema que as pessoas geralmente não não seguem esse padrão aí por exemplo microsoft não segue então ele cria a versão 10.0.0 rc1 carai o que é rc1 ele pulou da 8 pra 10 o php foi um desse mas foi uma trollada que ele pulou da 5 pra 7 a regra geral que seria da 5 6 e depois enfim a 7 então tenta seguir essa regrinha que você vai ficar tranquilo todo mundo vai entender que quando você mudou esse segundo número você teve uma nova funcionalidade quando mudou o terceiro você resolveu um problema nós gente muito obrigado até ano que vem a gente se encontra pelo corredor e se quem quiser dúvida estarei disponível valeu valeu